Muda e vem ficar comigo Muda que eu te ensino a me querer Já faz tempo que eu te quero e como quero Dividir a minha vida com você Muda e faz de mim a sua casa Me abraça e me deixa te abraçar Quando for escuridão e tempestade Meu amor por ser amor vai te ajudar Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora, dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Ah, 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 ah Ah... Amém.